Professor Marcelo, a emergência, o funcionamento da Comissão da Verdade trouxe de volta, não sei se alguma vez desapareceu, mas trouxe de volta com mais força o cenário, as histórias de pessoas que pertenceram à esquerda armada e que desapareceram durante o período militar de diversas formas diferentes. Eu pedi ao senhor para vir aqui para perguntar, quem eram essas pessoas? Que esquerda armada é essa? Do que nós estamos falando quando a gente fala nessas, quando a Comissão da Verdade fala desse passado? Olha, é um prazer estar aqui com você, Mônica, e com os espectadores. Esse tema é muito interessante, ao meu ver, porque a esquerda armada foi um episódio controverso da história do Brasil, recente, e ela tem, se você me pergunta quem eram, havia um contingente significativo de pessoas de diversos estratos sociais. Então, por exemplo, havia uma série de militares de baixa patente, havia alguns setores operários ou mesmo camponeses, mas, pelos dados do Projeto Brasil Nunca Mais, que fez um, enfim, levantou todas as pessoas que foram processadas, evidentemente, cerca de 60 pessoas que foram processadas por ligação com esses grupos de esquerda, eram, a gente poderia chamar de camadas médias intelectualizadas. Eram, sobretudo, jovens universitários, muitas vezes da primeira geração universitária, que, por uma série de fatores, se contrapuseram à ditadura no Brasil. Para falar desse tempo, é preciso situar o espectador, o estudante, no que estava acontecendo lá nos anos 60, que é muito diferente de hoje. Então, no cenário nacional, nós tínhamos o país que tinha saído da ditadura do Estado Novo, tinha passado por quase 20 anos de redemocratização e, particularmente, no setor das camadas médias intelectualizadas, houve uma relativa abertura e ampliação do ensino superior. Tradicionalmente, as elites intelectuais no Brasil vinham, às vezes, de camadas decadentes da antiga oligarquia rural, que tinha perdido espaço. Vinham de lá. E aí, nesse momento? Nesse momento que aparecem os filhos dos imigrantes. É preciso pensar que o Brasil, até 1960, ainda era um país que tinha mais gente morando no campo do que na cidade. Exato. Em 1970, já tem mais gente na cidade do que no campo. Então, pelos dados do Brasil Nunca Mais, é muito nítido, por exemplo, que a maior parte das pessoas que foram processadas pela ditadura moravam nas cidades. Mas, se você olha a origem, a maior parte delas veio do interior. Então, você vê o quê? Nitidamente, o surgimento, uma mudança muito profunda na sociedade brasileira, de uma sociedade rural para uma sociedade urbana, de uma sociedade organizada em termos, digamos assim, não de uma lógica estritamente capitalista para uma sociedade capitalista e com aumento de oportunidade de ensino. De alguma maneira, a sociedade se modernizava, mas não conseguia colocar um lugar institucional nítido para essas pessoas. A agitação cultural e política do começo dos anos 60 foi muito forte com a organização dos camponeses, dos trabalhadores urbanos. Enfim, houve um golpe em 64 e, no cenário internacional, o grande marco naquele momento era, de um lado, a Guerra Fria, que eu ponho os americanos e os soviéticos, e na América Latina, o episódio expressivo desse momento, que foi a Revolução Cubana, de 1959. Interessante que, num primeiro momento, que vai de 59 até 64, a influência da Revolução Cubana era mais, digamos, de afinidade, não só da esquerda comunista, mas mesmo a esquerda trabalhista, ligada ao Leonel Brizola, ou mesmo a esquerda cristã, que começou a aparecer naquele momento, chegou a organizar um grupo chamado Ação Popular. Havia uma identidade, quer dizer, um paizinho pequeno, no quintal dos Estados Unidos, fazia uma revolução que contestava, digamos assim, essa sociedade americana e, ao mesmo tempo, era uma revolução que, naquele momento, não estava inteiramente afinada com o leste europeu. Ela estava, ao contrário, afinada com os movimentos de libertação no terceiro mundo. Veja, aquele momento era o momento da guerra de libertação na Argélia, depois, naqueles anos 60, haveria o recrudescimento da guerra no Vietnã, vários componentes internacionais, a formação de um movimento terceiro mundista, que, inclusive, teria muita repercussão na arte do período. É preciso pensar, por exemplo, a estética da fome do Glauber Rocha, em 65, em grande parte recuperando as ideias de um revolucionário antiliano que atuou na Argélia, chamado Frantz Fanon, que escreveu um livro chamado Os Condenados da Terra. Então, havia um caldo de cultura muito agitado ali naqueles anos 60, que fazia surgir projetos que misturavam, digamos assim, sentimentos, ideias, propostas nacionalistas e, ao mesmo tempo, com influências marxistas. Um certo caldo de cultura diferenciado que gerou diferentes movimentos, por exemplo. Pega aí, Marcelo. Então, em 64, a esquerda brasileira não tinha componentes armados? Tinha? Olha, ainda... Eu acho que era isso que você ia começar a falar agora, né? Ainda antes de 64, você vai ver que durante o governo João Goulart, já houve um movimento chamado MRT, que chegou a tentar organizar, quer dizer, a simpatia inicial pela Revolução Cubana era mais de ordem, digamos assim, política mais diluída do que propriamente pensar aquele tipo de organização de um pequeno grupo de homens que inicia um processo armado, etc., isso já havia antes de 64, mas de uma maneira muito tênue. Por exemplo, em 62, foi preso um grupo ligado ao MRT, a um setor das ligas camponesas, dentro da ordem, aquilo se diluiu. Importante dizer, o projeto da esquerda brasileira até 64 era um projeto institucional, era de transformação dentro, de revolução dentro da ordem. Em geral, a ideia de uma revolução nacional e democrática. Tá bom. Então, em 64... Vem o golpe. Isso, e aí... Com o golpe, o que acontece? Uma crise geral das esquerdas, porque o que parecia na época, que essa proposta, digamos, que era hegemônica na época, de junção das forças progressistas para uma revolução dentro da ordem, digamos, elas entraram em crise. Ela parecia estar caminhando, né? Ela parecia estar caminhando no governo João Goulart. E aí vem a derrota, uma certa ilusão de que haveria forças dentro das classes dominantes interessadas em derrocar, efetivamente, o imperialismo, como se dizia na época. Isso. Então, e com isso o que aparece? Um aumento da adesão a um outro tipo de organização que visasse combater essa ditadura, mas ao mesmo tempo que combater a ditadura, propor uma nova sociedade. Propor o que se chamava na época uma revolução brasileira. Fosse uma revolução nacional democrática ou fosse uma revolução no limite socialista. Então, naquele período, o fundamental era a ideia de revolução, não propriamente a ideia de retorno à democracia. Embora, naturalmente, houvesse uma gama diferenciada. Por exemplo, a primeira resistência armada significativa, inclusive apoiada por Cuba, depois de 64, foi comandada por um setor nacionalista, que era o movimento chamado Morena, o MNR, do Leonel Brizola. Um tipo de organização a partir do Uruguai, em que ele pretendia instalar alguns pontos no Brasil para insurrecionar-se e que acabou sendo derrotado em 67 com a derrota de um grupo que treinava em Caparaó, na Serra de Caparaó. Na famosa Serra de Caparaó. Então, não chegou nem a ser uma guerrilha. Mas, rapidamente, o Brizola se deu conta que aquele projeto não dava, enfim, não teria muito futuro, ele acabou se retirando. E aí, os grandes protagonistas, a partir de 67, 68, vão ser, sobretudo, nesse terreno da esquerda armada, as dissidências, especialmente do Partido Comunista. Particularmente, um grupo comandado pelo líder principal do partido, depois do Luiz Carlos Prestes, que era o Carlos Marighella, que fundou uma organização muito próxima de Cuba, aí já no sentido organizacional, não mais uma organização em partido, leninista, clássico, digamos assim, marxista-leninista, mas um tipo de organização mais aberto, de grupos revolucionários que pretendiam fazer algumas ações amadas, conseguir recursos, por exemplo, como eles diziam, expropriando bancos, para juntar dinheiro e para lançar guerrilha rural. Mais ou menos inspirada nos modos cubanos. Tá, essa era a Aliança Libertadora Nacional. Isso, a Ação Libertadora Nacional. A Ação Libertadora Nacional, a ELN, né? Isso, a ELN. Mas a ELN não era, estava longe de ser a única. Isso, exatamente, por quê? A esquerda brasileira, antes de 64, a gente poderia talvez dizer que ela tinha algumas matrizes. Primeiro, a predominante, que era do Partido Comunista. Que era muito mais hegemônica do que... Era a tendência hegemônica, que propõe uma revolução. E tinha uma força na sociedade. Isso, naquele pré-64, propondo uma revolução nacional democrática, pelo voto, ou seja, uma revolução dentro da ordem que congregaria o que eles entendiam que era o conjunto das forças progressistas do povo brasileiro, que congregaria desde os empresários nacionalistas, da chamada burguesia nacional, até os trabalhadores do campo e da cidade, passando pelas classes médias, etc., num projeto de desenvolvimento policlassista ou pluriclassista do país contra o imperialismo e contra o que eles viam como um atraso das elites ou das oligarquias rurais. Esse era o Partidão. Esse era o Partidão. Naquele pré-64, começa a surgir uma outra vertente que viria a ser muito significativa, que era a esquerda católica. Tá. A esquerda católica, nos anos 40, 50, a ação católica se organiza para combater a influência dos comunistas no meio universitário, estudantil e geral, e vão construir, por exemplo, a juventude universitária católica, a Juque. Só que o interessante é que naquele clima de politização, essa organização foge um pouco, ou foge muito, digamos, do controle da igreja e passa a ter, inclusive, uma simpatia grande pela Revolução Cubana, que no início não era pró-soviética, era uma revolução nacional, popular, e essa esquerda católica organiza, está fazendo agora 62, exatamente 50 anos, 50 anos desse grupo, que geraria, enfim, hoje nós temos pessoas desse grupo, por exemplo, o Sérgio Mota, que era uma eminência parda do governo Fernando Henrique, nem tão ministro, e era uma liderança importante desse grupo. O Betinho, falecido, que comandou a, enfim, a luta contra a AIDS, contra a fome, etc., também era um líder, era dos mais expressivos desse grupo, e assim, por exemplo, hoje muitos desse grupo também estão no PC do B, então varia bastante o destino. Mas, de qualquer maneira... Esse grupo depois virou ação popular. Virou ação popular. Uma parte da ação popular depois vai virar ação popular marxista-leninista, uma outra vai virar, vai se reintegrar ao PC do B, e que muitos estão no PC do B até hoje. Mas muitos foram saindo ao longo do tempo. Mas o PC do B não é exatamente igual ao ALN, é bastante diferente. Então, por quê? Então, eu diria, primeira matriz, digamos assim, da esquerda, o Partido Comunista. Segunda matriz, uma esquerda católica. Só que, poderia dizer, uma terceira matriz da que eu já me referi, é uma esquerda nacionalista, cuja principal liderança era o... Brizola. Brizola. E depois havia os pequenos grupos trotskistas também, sem contar certos movimentos sociais que estavam relativamente à margem disso, como as ligas camponesas que surgiam naquele período. Cada um... Com o golpe de 64, cada uma dessas matrizes vai sofrer críticas e crises internas enormes. Então, eu falei, a AP, por exemplo, vai... Muita gente vai se distanciar, a AP vai se aproximar do marxismo, um grupo vai se aproximar do maoísmo. Por sua vez, o Partido Comunista, já antes de 64, tivera a sua primeira dissidência, que gerou o Partido Comunista do Brasil, que é o PC do B. Os chamados preposicionados. E o PC do B, que com o golpe de 64, também terá rachas, né? Surgiu a ala vermelha do PC do B, surgiu o PC... No qual estava o Zé Disseu. Não. Não? O Zé Disseu, posso falar depois, o Zé Disseu estava num grupo chamado Dissidência de São Paulo. Dei. Isso. É. É o Vladimir Palmeira no Rio. Não, o Vladimir Palmeira era um outro grupo. Então, é uma sopa de letrinhas, o espectador... Mas tá bom, desculpa, eu vou pagar de falar do teu lugar, você que sabe. O PCB, então eu digo, o PC do B, a primeira dissidência importante dele deu o PC do B em 62, 61, 62. O PC do B também, depois de 64, vai sofrer dissidências. Tá bom. Mas, voltando ao PCB, depois de 64, com as críticas que foram feitas a esse projeto de Revolução Nacional Democrática, ele vai sofrer duas dissidências grandes, uma que deu a ALN do Marighella, a outra, um grupo que divergia do Marighella porque acreditava que era preciso manter a forma partido, que era o PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, cujos principais líderes foram o Mário Alves, assassinado pela ditadura, o Apolônio de Carvalho, que tinha sido um herói, inclusive na resistência francesa, na Guerra Civil Espanhola, ex-tenente, e o Jacó Gorenda, que escreveu um dos livros mais importantes sobre esse tema, chamado Combate nas Trevas. Exato. E havia uma série de dissidências estudantis. Então, teve uma dissidência estudantil do partido em São Paulo, que era a dissidência estudantil de São Paulo, o DISP, aí ela pertenceu ao Zé de Seu. Havia uma dissidência estudantil do então estado da Guanabara, cujo principal líder era o Vladimir Palmeira, que geraria um outro grupinho chamado MR-8, em homenagem à data da morte do Che Guevara, o 8 de outubro. O Lamarca, quando morreu, estava no MR-8. O Lamarca estava no MR-8, mas ele vinha de um outro caminho. O Lamarca era um capitão que era uma figura relativamente interessante, do ponto de vista biográfico, de origem humilde, que estava dentro do exército e que se colocava, digamos assim, naquele pré-64, naquela onda de influência nacionalista, mas que foi das poucas figuras que não foi detectada e excluída do exército depois de 64. Porque é preciso dizer que até 64 o exército não era uma entidade monolítica, conservadora, ao contrário, eles fizeram um tremendo expurgo dentro do exército depois de 64. Quem não estava com eles caiu fora. Um ou outro conseguiu se manter. O Lamarca era um deles. O Lamarca era influenciado, ao mesmo tempo, por grupos nacionalistas que, naquele momento, se aproximaram de um outro grupo, de uma outra vertente que havia dentro da esquerda, no pré-64, que era um grupo chamado Política Operária. Polope. Polope. Que tinha uma visão alternativa ao do PC, dizendo que a Revolução Brasileira não era nacional-democrática, mas era já uma revolução socialista. Esse pessoal da Polope também teve rachas depois de 64, que geraram dois grupos mais importantes. Um em Minas Gerais, chamado Comandos Libertação Nacional. Colina. Daí Colina. Daí veio a nossa atual presidente Dilma. E um outro grupo em São Paulo, chamado Vanguarda Popular Revolucionária. Isso, a VPR. A VPR. Esses dois grupos... Se unir. Se unir. Não, esses dois grupos tinham conexões com os nacionalistas, que eram ligados ao Brizola. Especialmente depois que o Brizola desiste, muitos desses militares de baixa patente, por exemplo, o Onofre... Que era de Caparaó, né? Alguns tinham atuado em Caparaó, outros não. Mas que uma certa ala nacionalista dos militares de baixa patente, que foram punidos e expulsos depois do Exército ou das Forças Armadas depois de 64, entram, muitos deles vão entrar, vão se ligar ou aos Comandos de Libertação Nacional ou à VPR. Então, a VPR, quando o Lamarca deixa o quartel levando armas, ele vai ser, por intermédio dessa aproximação deles com a esquerda nacionalista, ele vai se integrar à VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária. Então, mais adiante, a Vanguarda Popular Revolucionária, os Comandos de Libertação Nacional e outros grupos pequenos, vão tentar se unificar numa outra organização chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, que era a VAR Palmares, que rapidamente também racha e vai ressurgir a tal da VPR, o Lamarca vai fazer parte disso, depois ele se desencanta com esse grupo e ele acha que o grupo começa a ser muito vanguardista e, junto com o MR8, eles vão se retirar lá para o sertão da Bahia e tentar começar um trabalho de base junto aos camponeses, que puderam se gerar a médio prazo a organização de uma guerrilha rural, porque o sonho de todos esses grupos era fazer a guerrilha rural e nenhum conseguiu. Eles foram destruídos muito rapidamente, ainda na fase que eles tentavam organizar essa guerrilha, fazendo algumas ações armadas urbanas. Então, o grande projeto deles era de uma revolução brasileira, só que isso, naquele contexto, é indissociável do combate à ditadura. Então, digamos assim, me parece que tem sentido falar que eles eram grupos de combate à ditadura. Mas, ainda que, digamos assim, majoritariamente, ideologicamente, o projeto deles não fosse só o retorno à democracia, mas criar uma nova sociedade no Brasil. Para alguns inspirados na Revolução Cubana, outros na Revolução Chinesa, como era o caso da ala vermelha, etc. Agora, Marcelo, nós já estamos nos cinco, seis minutos finais. Uma pergunta é, a gente ri um pouco de toda essa dissidência, mas de toda essa multiplicação e tal, mas tinha um componente trágico nisso. Trágico, é claro. Não dá para ir, não, é porque ficaram aí em torno de 400 mortos, fora as torturas, o que as pessoas sofreram, as perseguições. Aqui mesmo, dentro da TV Cultura, tem o famoso caso do Rezog, que era de outro tipo, mas era ligado ao Partido Comunista, porque a repressão, naturalmente, não se abateu só sobre a esquerda armada. Ela se abateu sobre todo o conjunto dos que se opunham à ditadura. Quando você fala em 400 mortos, são mortos só do lado da esquerda ou há outros mortos aí? Não, não, aí são os mortos contabilizados pela Comissão de Familiares e Desaparecidos, etc. Agora... Porque essa esquerda também matou pessoas, né? Porque em assaltos a banco, em, sei lá, quando sequestraram diplomatas, que foi uma coisa que aconteceu muito na época, no combate no Vale do Ribeiro. Mas, em geral, eles mataram em ação. Tá bom. Não houve mortes, digamos assim, execuções, exceto naquele caso do Vale do Ribeiro, em que eles... É um caso até militarmente complicado, né? Porque eles estavam cercados pelo exército. Era o Lamarca, né? Era o Lamarca. E eles tinham, eles tinham como um refém, um comandante. Então, aí, do ponto de vista militar, é complicado. O que é que se faz? Se eles soltassem e deixassem um camarada ali, naturalmente, ele iria ser recuperado e denunciaria a posição deles. Então, ali foi um drama, até do ponto de vista, tirando a parte ideológica, estritamente militar, né? Se você está numa situação militar e numa situação dessa é complicado, aí eles resolveram matar o... acho que era um tenente, se não me engano, que estava em poder deles. Mas, enfim, são episódios... não se trata de condenar ou absorver, mas de tentar analisar. É diverso da situação. Às vezes eles iam fazer assalto a banco, ou como eles chamavam, expropriação de bancos. Expropriação, exatamente. E havia vigias que reagiam e eram mortos, mas, enfim, eram mortos em combate, digamos assim. Tá. Olhando hoje esse assunto como você tem olhado nos últimos 20 anos, digamos, né? Essa esquerda armada complicou ou simplificou a luta contra a ditadura no Brasil? Essa é uma boa questão, né? Porque isso é um debate, digamos assim. É por isso que lá no começo você falou que tem uma controvérsia associada a eles ou são outras as controvérsias? São várias controvérsias. Então vamos começar com essa, vamos ver se dá tempo. Com essa complicação, vamos ver se dá tempo de... Essa é uma delas. Por exemplo, eu já li entrevistas do Fernando Henrique, eu já li entrevistas do próprio Florestan Fernandes, dizendo que foi um equívoco, que na verdade eles mais atrapalharam do que ajudaram. Ferreira Goulart fala isso todo momento nas colunas dele. Por outro lado, tem um discurso da própria esquerda, dos herdeiros, dos remanescentes, que diz que eles eram, eles ajudaram a reconstituição da democracia no Brasil, etc. É, me parece que hoje a visão dominante é de que eram jovens, heróis, idealistas que lutaram pela democracia no Brasil. É assim que é apresentado quando se fala dessas pessoas na Comissão da Verdade. Eu diria que eles eram... Eles eram jovens. Eles eram jovens, eram idealistas, eram lutadores pela Revolução Brasileira. Não pela democracia necessariamente. Que poderia até dizer não necessariamente pela democracia. A questão é que esse tema, o que nós vemos hoje, que muita gente desses grupos, por exemplo, o senador Aluísio, era da ELN, era da ELN do... esteve em várias ações do... De que Aluísio nós estamos falando? Do Aluísio Nunes Ferreira. Tá bom. Essa é sabida, é comprovado historicamente. Ele fez parte da ELN, está no PSDB. O Zé Diceu, vamos dizer só dois exemplos, para ficar nos dois partidos principais. Então, esse pessoal hoje, em grande parte, faz, integra o establishment do país. Ah, o Aluísio Mercadante. O Aluísio... Não, o Aluísio Mercadante. Era da PML. Era da... Mas não era da esquerda amada. É, está certo. Enfim... Tem muita gente. Tem muita gente. Tem... Em todos os partidos. É. Então, naturalmente... Inclusive o presidente da República. Inclusive o presidente da República. Como a gente já disse. Que houve uma reconversão institucional da esquerda, de uma revalorização da democracia que está nos anos 70. Agora, essa revalorização... Eu acho que é um equívoco analisar aquele período com a nossa ótica de hoje. Digamos assim, de uma democracia ampliada. Por quê? Porque naquele momento era o momento da Guerra Fria. Às vezes, estar do lado da democracia significava estar do lado dos Estados Unidos na Guerra Fria. Isso. E o que muito democrático também não era. Eram golpes na América Latina inteira. Então, eu diria, naquele momento a questão não era exatamente a democracia. Tá. Nos anos 70, inclusive no combate à ditadura, foi aparecendo como é fundamental manter as liberdades democráticas de organização, de expressão, de manifestação, de representação política e foi se construindo, digamos assim, uma maioria policlassista ou pluripartidária, etc., que valoriza a democracia. E esses grupos, na verdade, foram ficando cada vez mais isolados. Não foi isso que aconteceu? Assim, houve um isolamento deles, até porque a ditadura foi se... houve um milagre brasileiro, ela foi se, de um lado, reprimindo, mas de outro lado, modernizando, ainda que de modo conservador, a sociedade brasileira. E dando um lugar, por exemplo, essas massas intelectualizadas rebeldes que não tinham muito um lugar, muito rapidamente foram encontrando um lugar dentro da sociedade, na universidade, na televisão, no rádio, nos jornais, com desenvolvimento da indústria cultural no país, inclusive uma ambiguidade, muitas vezes essa indústria cultural de um lado ou a universidade de outro, congregavam empregados, digamos assim, dentro desse projeto de modernização que a ditadura colocou, mas dentro de instituições da ordem, mas com ideias críticas à própria ditadura, o que foi, de certa maneira, corroendo a própria base social e permitindo o retorno à democracia. Então, é muito comum hoje analisar esse passado para legitimar a posição política que esses agentes tiveram no passado, a ação política que eles têm no presente, ou seja, ler o passado para desembocar no que eles são no presente, o que, ao meu ver, não é adequado. Embora seja legítimo do ponto de vista político. Sim. Porque, naturalmente, você conta, se você é um político, você tem que contar a sua história de um jeito que seja favorável a você. Então, essa visão de que era uma juventude idealista, que é, você diz que era. Idealista não quer dizer boba, não é? É um movimento fortíssimo. Se você olha toda a cultura brasileira do período, eu já citei aqui o Glauber Rocha, mas você pode pegar o teatro de arena, o teatro oficina, a música popular engajada. Isso resta, vamos dizer, disso que era o pré-64, né? Acho que 64 faz essa radicalização, não faz? Mas de 64 a 68 é o período mais fértil da cultura brasileira. É o período de terra em trânsito do Glauber Rocha, é o período do surgimento do tropicalismo. Então, isso tudo estava sendo gestado no pré-64. E com o golpe de 64, a repressão brutal em cima dos setores mais populares, o que é que se vê? Há uma hiperpolitização dos setores intelectualizados, o próprio movimento estudantil é o que consegue se expressar, isso vem junto com o desenvolvimento da televisão, por exemplo, então os festivais de MPB quase que viravam um palco para se discutir essas questões políticas daquele momento. Isso não era só no Brasil, era no mundo todo. Tem um livro de uma professora argentina chamada Claudia Hillman, cujo título é sobre os intelectuais da época, inclusive o Cortázar, o Vargas Llosa e outros, do boom da literatura latino-americana, o nome do livro dela é Entre la Pluma y el Fusil, ou seja, Entre a Caneta e o Fusil. É um dilema que qualquer obra de arte do período, por exemplo, Terra em Transe, filme do Glauber, já que nós estamos falando de cinema, ou um livro que eu recomendo para todos os alunos lerem é o Quarupi do Antônio Calado. Quem quiser ler um romance e perceber direitinho como pensavam as pessoas nesse tempo, leia o Quarupi do Antônio Calado. Ou seja, era uma questão fundamental naquele momento, precisando pensar 68 no mundo todo, as grandes transformações, é botar o mundo de cabeça para baixo que é um mundo injusto, é um mundo que gera fome, que gera exploração, que gera guerras, como a guerra no Vietnã, uma insatisfação. Se você quiser chamar isso de idealismo, pode ser, mas é um idealismo concreto, é um idealismo, digamos assim, talvez não seja nem se fazer justiça com todos os alcances, os limites que nós podemos avaliar, fazer justiça a eles, dizer que eles queriam meramente o retorno a uma ordem que é supostamente maravilhosa, que é essa que nós vivemos. E não era isso. Muito obrigada pela entrevista, Marcelo. Tá bom, muito obrigado eu, Mônica, aqui, por poder falar um pouquinho com vocês. Música 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 Música